Eu, os convidados de pé aplaudindo vocês, primeira vez que eu vejo os convidados em pé aplaudindo vocês. Vocês são lindas, vocês são talentosas e eu quero agradecer a Nossa Senhora Aparecida por me dar a oportunidade de estar no programa desse para mostrar talentos como esses. São um verdadeiro espetáculo, é prova viva de que as coisas boas permanecem nos braços de quem tem raiz e essas duas garotas tem de sobra. Se você ver essa menorzinha solar um violão, você vai ficar boquiaberto. Quem tem os amores que estive na vida é gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho às vezes espio em forma de flor Estamos sofrendo aqui na cidade a louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior Cruzei o cerrado, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Ficamos floridos e belos cenários Onde os canários nos marcam paz O mar está distante, no azul do horizonte Na encosta dos montes, formando espirais Veio tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda é a mãe Obrigada O Felipe está emocionado, né Felipe? Passei uma noite no mancho à metade E vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele borbolho Um triste murmúrio por sobre o caminho A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que a malha era assim Pois me entreguei ao sol do profundo E a aurora do mundo caía sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia Até que um dia meu bem encontrei Beijei o menino com todo o carinho E aquele roxinho acariciei Cantando sem rio e na linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Agora sabia que era só meu Só sua e você é o meu rei Lindo demais Obrigada Sensacional É o... Estou emocionado ver vocês cantando Muito emocionado Lindo, gente Obrigada Felipe, o que levou você a tamanha emoção, Felipe? Essa dádiva de Deus Eu só posso ser, né? É maravilhosa Eu Obrigada Os convidados de pé aplaudindo vocês Primeira vez que eu vejo os convidados em pé aplaudindo vocês Vocês são lindas Vocês são talentosas E eu quero agradecer a Nossa Senhora Aparecida Por me dar a oportunidade de estar no programa desse Pra mostrar talentos como esses Olha, gente Solando certinho no violão Elas são umas graças, pessoal Eu tô apaixonado com o talento dessas meninas, viu? Eu quero de volta o programa Produção Eu quero de volta essas garotas do programa Com tempo maior Com espaço maior Mais aplausos aí Vai lá Música Murininho lindo Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não tem valor Não me consente Sente Não sei viver Se eu perder seus beijos Tudo querido Que vou morrer Vou sofrer forte Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonada Quero morrer Aí Opa Eu vou pro intervalo E volto já já Com a consagração A Nossa Senhora Cadê os aplausos Das minhas convidadas Vocês são demais Adorei vocês Amém Amém Amém